Música Ei garoto Beleza? Já fez? E aí? E aí Ben? Tranquilo? Eu estou tranquilo, querendo não ir lá, arrumado. O que está junto com você na brincadeira? Está com meu pai, meu pai que está fazendo 28 anos descasado hoje, presente da minha mãe. Está ali na frente. O que é isso? E aí? Está alto? Está alto pra caramba! Chegamos já! Chegamos! Chegamos! Na metade! Ah, legal! Tive de falar de um metro de altura! É, eu também! Também tive de falar também! Ah, tá legal! Valeu, boa diversão! E? Boa diversão! É, pra caramba! Tímido! Também tem! Tب O que é isso? E aí, nossa, coisa mais gostosa que já fiz, né? Muito legal, parabéns, parabéns, valeu, isso aí, tchau, valeu.